Oi gente, este é mais um projeto de colaboração do Home Decora. Como vocês sabem, os nossos vídeos vão ao ar toda a última sexta-feira do mês, às 16h de Brasília. A nossa participante especial deste mês é a querida Rúbia Rubita. O link do canal da Rúbia e de todas as participantes do Home Decora estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, depois que vocês assistirem aqui o meu vídeo, eu peço gentilmente que vocês não deixem de dar uma conferida em todos os canais participantes. O nosso tema deste mês é claro que não poderia deixar de ser algo relacionado ao Natal. E como eu estou em Salvador, na Bahia, na casa da minha mãe, eu vou compartilhar com vocês a decor de Natal da casa da minha mãe. Então, vem comigo! Eu vou começar mostrando aqui, logo na porta principal aqui da entrada da casa, esse enfeite de Natal que a minha mãe trouxe da Itália, escrito ali, Buon Natale. A árvore de minha mãe esse ano ficou assim. Ela colocou uma árvore aqui na mesinha de centro. Ela não quis armar a árvore grande de chão. E a nossa árvore é cheia de lembrancinhas que ela traz de viagem, que os amigos dão presente. Ali no topo da árvore ela colocou um chapéuzinho de Papai Noel, então tem alguns anjinhos. Esse sininho eu trouxe para ela de São Francisco de Assis. E tem várias lembrancinhas que ela traz de viagem. Eu também, esse daqui também eu comprei na Itália para ela. E ela mandou fazer essas bolas lá na Itália. São bolas personalizadas com o nome dos netos. Tem várias bolas. Tem três bolas, na verdade. E aqui embaixo ela deixa alguns ursinhos que foram assim da infância. E tem aquele ursinho do Ikea. Alguns ursinhos que foram também da infância dos meus sobrinhos. Tem ali uma corujinha. Enfim, é uma árvore que ela vai agregando a cada ano novos elementos. Ela não muda a cor. Ela também não vai desfazendo dos elementos, não. Ela vai simplesmente agregando. E é bom que, de certa forma, vai contando uma história. E cada enfeitinho desse veio de um local diferente ou foi presenteado. Enfim, ela vai sempre acrescentando novas coisas aqui na árvore. Como centro de mesa, ela usa aqui, olha, essa folha. Que é bem bonita. É o que fica aqui realmente no dia a dia. E agora, para o Natal, ela simplesmente colocou algumas bolas dentro. E nessa peça em mármore, tem essas duas taças aqui. E elas já apareceram. Olha só como ficaram lindas. Elas já apareceram em um outro vídeo aqui no canal. Como utilizar taças na nossa decoração de Natal. E eu achei que ficou uma composição bem bonita dessas duas taças. E uma outra taça emborcada com o anjinho em cima. Desse lado daqui tem umas compoteiras. E desse outro lado aqui, mais duas taças também sendo utilizadas como porta-velas. Nesse outro móvel que minha mãe tem aqui. É, para quem ainda não viu o tour dessa sala aqui no canal. Tem o tour que eu fiz nessa sala aqui da casa de minha mãe. Então tem esse papai noelzinho. Ele foi da loja Mésbla, gente. Das antigas. Mas está perfeito, perfeito. E aqui ela colocou o menino Jesus. Aqui tem um pré-cépio pequenininho. Que é cristal com prata. E olha só como é que ele é. É uma cestinha muito graciosa. Aqui tem uma orquídea. Uma outra taça emborcada com o anjinho. E aqui do lado a bíblia. Aqui nessa outra sala. Minha mãe vestiu aqui as cadeirinhas dela. Olha só com a roupinha de papai noel. Tem esse caminho aqui. E essa boleira que ela tem em Murano. Que ela colocou aqui, olha. Algumas bolas bem bonitas. Vermelha e dourada. Sim, gente. A decoração de minha mãe. É bem nas cores tradicionais do vermelho e dourado. Aqui em cima desse móvel em tijolinho. Tem essa árvore branca com dourado. Aqui do lado tem essa cestinha de papai noel. Que tá com umas bolas no momento. Mas ela coloca pães na noite de Natal. Na mesa. Desse outro lado tem essa roupinha de garrafa. Que ela trouxe da Itália. Tem esse globinho aqui também. Que ela comprou lá. E aqui, olha só. No rodateto tem esse vestão. Com lacinhos. Ali no meio tem um laço. E uma outra guirlanda. Esse móvel que minha mãe tem aqui. Ficou decoradinho assim. Aqui tem um bobonier. Com bombons. Esse carrinho muito lindo. Que foi da loja Tiger. Eu trouxe de presente pra ela. E essa árvore foi aquela que nós compramos no Walmart. Que eu mostrei pra vocês em um vlog. E aqui tem esse caixa de sal. Que ele é muito lindo. Ele veio de Firenze. Quando ela foi passar férias lá na Toscana. E olha só. Ela colocou ali uma guirlanda também. Eu achei que ficou muito gracioso aqui. Este móvel. Voltando aqui pra sala de jantar da casa da minha mãe. Tem essa peça em gesso. Que ela decora todinha aqui. Com motivos de Natal. E olha só quanta coisa fofinha que ela traz quando ela viaja. Ou que ela compra por aqui mesmo. Ou até mesmo que ela ganha. E essa árvore aqui por exemplo. Ela ganhou ano passado. É uma árvore de bombons. Mas ela não quis jogar fora. Guardou. Deixou aqui esse trenzinho. Foi presente meu. Essas árvorezinhas aqui debaixo. Eu trouxe da Ikea pra ela. E uma coisa que tem aqui. Que eu gosto demais. Que é esse Papai Noel. Olha só gente. Que gracinha. Bom gente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado aqui. Desse tour pela decoração de Natal da casa da minha mãe. Se você está chegando no canal agora. E não me conhece. Meu nome é Giovanna. Eu moro na Itália. Seja muito bem vindo. Não esqueça aí de deixar o seu joinha. E de passar em todos os canais participantes aqui. Mais uma vez obrigada Rubia Rubita. Pela sua participação aqui no Home Decora. Grande beijo. E fiquem com Deus.